Ai, que coisa deliciosa! Clube, 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 clube! Adoro esse buffet, meu amor! E The Beatles! Aff, The Beatles! Ah, que delícia! Agora, Tchaca, a rainha das festas vai se jogar na By Night! Espaço By Night! Mais um evento com assinatura da melhor e mais engraçada drag queen do universo! Tchaca! Tchaca!